Um momento que mais de 40 anos a gente esperava E a gente não tinha ideia como ia chegar E na mão de quem ia chegar Porque se é bom receber essa carta de euforia Ainda é melhor saber quem vai entregar Um homem que transforma a vida depois de Deus Entendeu? Um homem que Deus tem trabalhado no coração dele Eu creio nisso Para ser tão humano como Lula é Não tem outro, sabe? Lula é o homem que eu já admirava E hoje eu aguento minhas emoções De ver a relação dele com o povo A sinceridade Então hoje eu vi o Lula de verdade Abraçando, apertando a mão Dando atenção a quem precisa E esse é o presidente do povo Então todos nós vamos pensar Eu já fiz isso Eu já fiz isso Eu já fiz isso E eu já fiz isso Eu já fiz isso Obrigado.